A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agente seu horário pelo fone 3672 2278. A décima segunda rodada do Campeonato Regional de Futsal 2016 foi marcada por jogos de grandes placares. Abrindo a rodada, o CFC empatou em 4x4 com o Palmeiras. Já o Mercado Central goleou a Nor-Sul por 7x4. Esta foi a última rodada da fase de classificação. A semifinal acontece no dia 16 de setembro, às 8 horas da noite, no Ginásio de Esportes AABB, o Arrozão.